Ele foi caminhando e sofrendo Era rei com coroa de espinhos O seu trono foi arro de cruz Quando nela ele foi levantado Atraiu muitos a sua cruz Oh não chores filha de Sião Por ele ninguém deve chorar Ele foi leio verde queimando Seus filhos muito mais queimarão E agora pregado em seu trono Suas vestes foram repartir E assim pra vestir todo homem Ele mesmo deixou-se despir Tenho sede, ele falou baixinho E lhe deram a beber freco vinho Mas ao mundo ele está a dizer Aqui tem sede e lhe dou de beber Oh não chores filha de Sião Por ele ninguém deve chorar Ele foi leio verde queimando Seus filhos muito mais queimarão E a morte foi se aproximando E ele foi suportando esta dor De repente gritou de agonia E a Deus o Espírito entregou E o seu coração quebrantado Que já morto ainda foi traspassado Sangue e água foram derramados Pra salvar todo vil pecado Oh não chores filha de Sião Por ele ninguém deve chorar Ele foi leio verde queimando Seus filhos muito mais queimarão Toda terra chorando e gemendo Até o sol se escondeu de tristeza Ao ouvir este grito de horror Se avalou em toda a natureza Como rico ele foi sepultado Com perfumes e más purulinho Mas quebrando as correntes da morte Resurgiu para seu caminho Oh não chores filha de Sião Por ele ninguém deve chorar Ele foi leio verde queimando Seus filhos muito mais queimarão Oh não chores filha de Sião Por ele ninguém deve chorar Ele foi leio verde queimando